One Punch Man hoje em dia é disparado um dos melhores mangás já feitos. A cada capítulo novo nós nos impressionamos ainda mais com os absurdos que os personagens dessa obra podem fazer. E pensando nisso eu separei aqui para vocês 11 dos feitos mais absurdos de One Punch Man em minha opinião. Se você gosta de One Punch Man já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo sobre essa e muitas outras obras do universo dos mangás e animes. E antes de iniciar eu quero deixar claro que essa lista não é um ranking do feito mais fraco, entre aspas, ao mais forte. Somente listei os feitos mais absurdos em ordem aleatória, então estejam avisados. E agora sim, vamos ao vídeo. E começando a lista com um dos feitos mais recentes. E esse não foi realizado por uma pessoa só, mas sim pelos atuais mais fortes do mundo, Saitama e Garou no modo medo cósmico. Ambos trocando socos sérios de mesma potência causaram um dano colossal no universo afora. A pressão do ataque foi redirecionada para um canto vazio do universo e o resultado foi avassalador. O choque da força de dois socos sérios do Saitama foi tão absurdo que milhões de estrelas por bilhões e bilhões de anos-luz e distância da Terra foram completamente dizimadas. Deixando o universo com um vácuo sem estrelas no formato redondo. Tipo, isso foi um baita feito muito absurdo. E sem dúvidas merecia aparecer aqui nessa lista. A Tatsumaki hoje em dia é sem dúvidas uma das paranormais mais poderosas dos mangás até o momento. E não é pra menos. Os feitos dessa mina são extremamente absurdos e impressionantes. Um deles obviamente não poderia ficar de fora. Que foi justamente o feito de levantar, debaixo da Terra, toda a sede da associação de monstros. Tipo, era uma fortaleza gigantesca que pesava milhões de toneladas. E ela com poderes psíquicos levantou tudo aquilo e ergueu como se fosse uma plantinha sendo tirada da Terra. Se pra prestar atenção, isso é muito absurdo. Pois foi só uma pessoa que levantou debaixo da Terra toneladas de areia e rocha. Uma fortaleza de milhões de toneladas com uma certa facilidade. Na moral, essa mina é um verdadeiro hack em forma de personagem. Que o Garou é o cara mais brabo do mangá junto ao Saitama hoje em dia, isso não há dúvidas. O cara é lotado de feitos impressionantes. Mesmo nem estando na sua forma de Garou medo cósmico. Um exemplo de feitos desse cara é ter lutado contra o monstro Platinum Sperm em super velocidade a ponto de formar uma espécie de constelação no céu. Mas tipo, eram só a velocidade dos caras. Mas um dos feitos que mais se destacam do Garou monstro é ter lutado contra Centopé Eremita. Que em pé alcançava uma altura altíssima, acima da atmosfera terrestre. Pra vocês terem noção, esse monstro era tão gigante que ele saia da Terra ficando em pé. E mais uma gigantesca parte do seu corpo ficava no chão. A quilômetros de distância dali era possível avistar essa coisa de pé. E o Garou mostrou que ele não era de se brincar. E partiu a Centopéia Colossal com um golpe direto. Sério, nem tem mais o que falar depois disso. E chegou a vez do nosso tão querido careca de capa. Digo, Saitama. A gente já tá mais careca que o Kratos de saber que o Saitama é o cara mais overpower dessa obra. Além dele destruir tudo e todos com um mísero soco normal, ele ainda possui algumas técnicas de sua autoria. Uma delas é a mais recente, a chamada Virada de Mesa Séria. O que ele faz com esse golpe? Ele literalmente enfia sua mão na Terra. E quando ele levanta a Terra, simplesmente tudo levanta junto. Ele foi capaz de destruir por completo uma das 66 luas de Júpiter. O golpe foi tão devastador que a lua foi reduzida a milhões de pedaços. Tipo, já parou pra pensar no quão absurdo esse feito é? É. Afinal, destruir uma lua inteira só enfiando a mão na Terra e levantando não é pra qualquer um. E mais uma vez o Saitama. Esse golpe do Saitama foi tão poderoso que chega a ser até bobo. Na sua luta contra o Rei Orochi, o mesmo estava preparando um ataque com a capacidade destrutiva a nível planetário. O próprio Rei Orochi afirmou que aquele ataque, que ele batizou de Canhão Gaia, iria destruir o núcleo da Terra por completo. Mas o Saitama, como de costume, nem ligou praquele falatório todo. E aproveitou pra tomar um banho nas águas termais do lugar. Ele ficou brincando de atirar jatos d'água. Na hora em que o Rei Orochi disparou o ataque, o Saitama disparou um jato de água tão forte que anulou completamente o ataque. E acertou o Rei Orochi em cheio. Um mísero jato d'água parou um ataque que poderia destruir o planeta. Isso é muito roubado. Agora chegamos em um que eu acredito ser pelo menos o feito mais fora da compreensão de One Punch Man. Vocês conhecem o Phoenix Man? Aquele mesmo monstro que saiu voando com o Garou no final da segunda temporada? Então, em um momento do mangá, esse mesmo monstro leva o herói de classe S chamado de Kid Impero para essa dimensão. E os dois ficam batendo um papo por lá. Quando os dois estão conversando, do nada o Saitama chega. E quando o Phoenix Man pergunta como ele havia entrado ali, o Saitama só responde que ele bateu e entrou. Na moral, o criador dessa obra desse dia estava muito doido. Vocês tem noção de que o Saitama entrou numa dimensão espiritual com um soco? Tipo, onde que ele socou para entrar ali? Não havia como entrar, pois era uma dimensão fora da realidade. Eu nem lembro mais quando foi que eu parei de procurar um limite para o Saitama. Mais um feito recente. E esse, na boa, é nível planetário com certeza. Na luta do Saitama contra o Garou monstro, o Garou já estava em um estado avançado da sua monstrificação. E na luta contra o Saitama, o Garou tentou de tudo. Jogou ele numa montanha e a montanha que se destruiu, ele tentou também, sabe o que? É... empurrar o Saitama contra o chão. E nessa brincadeira de empurra-empurra, o Garou usou tanta força no chão que do outro lado do planeta, uma ilha se formou. Ou seja, ele empurrou mais de não sei quantos bilhões e bilhões e bilhões de toneladas de pura massa da terra. Ele empurrou a massa do planeta na pura força bruta. Se você não acha isso um absurdo, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Mais um feito absurdo envolvendo esse pobre do nosso planeta poluído. E esse aconteceu naquela luta epicamente sensual e cheia de porradaria de mulher da Tatsumaki contra a Psycles. Após a Psycles se fundir com o Rei Orochi, uma coisa muito absurda aconteceu. Essa fusão da Psyc-Orochi, sei lá como chamar, era uma ameaça de nível deus. E o que acontece? Em um momento a Psycles lança um ataque normal contra a Tatsumaki. E esse ataque normal foi forte o suficiente para arrancar uma tampa do planeta Terra. Foi uma cratera tão imensa no planeta Terra que um tsunami gigantesco se formou. Porém a Tatsumaki conseguiu impedir isso. Mas se um ataque simples da Psyc-Orochi foi capaz de arrancar uma tampa do planeta, imagine um ataque sério dela. Não se surpreendam se algum dia um dos personagens de One Punch Man soltar um arroto e a realidade ir para o saco. Se o Garou na sua forma monstro já era todo esse absurdo que nós vimos anteriormente, ele na sua forma cósmica foi para um patamar inimaginável de poder. Após receber poderes e se tornar um Aralto de God, o Garou assumiu a forma chamada de Medo Cósmico. Nessa forma o Garou podia copiar qualquer evento cósmico. Com essa forma o Garou podia dar socos nucleares com sua chamada fissão nuclear. Tipo, só isso já dá para considerar como um mega feito overpower. Porém, acreditem ou não, esse não é o ponto em que eu quero chegar. Uma das coisas que o Garou Cósmico pode replicar é simplesmente uma explosão de raios gama. Ou seja, o maior tipo de explosão já registrada no nosso universo. Esse tipo de explosão pode superar até mesmo supernovas. Basicamente, o cara usa o maior tipo de explosão do universo como um dos seus ataques. Na boa, isso é absurdo demais. E o penúltimo feito da nossa lista é um que quando eu vi eu não conseguia fechar a boca de tão impressionado que eu fiquei. Na luta da Tatsumaki contra a Psyche Orochi, logo após a Tatsumaki ter suas duas mãos empaladas pela Psyche, A própria Tatsumaki não havia demonstrado seu real potencial em batalha. Justamente pelo fato de que ela não queria machucar as pessoas que ainda estavam saindo da área. Mas aí chegou o grande momento da Tatsumaki brilhar. E logo após todo mundo liberar a área, a Tatsumaki pôde realmente mostrar o seu verdadeiro poder. Foi aí então que em uma liberação de poder, a Tatsumaki agarrou a Psyche com telecinese e torceu ela. Mas acho que foi só isso? Nadinha. Junto da Psyche, ela só torceu a cidade inteira como quem torce um pano molhado. Esse feito me deixa de boca aberta até hoje. E pra fechar a lista, um dos feitos mais recentes. Na luta do Saitama vs o Garou Cósmico, os dois ainda na lua de Júpiter trocavam socos. Até chegar o momento que aos poucos o Saitama ia se entediando ainda mais com a luta. Ele começava a se preocupar menos com seu oponente e mais com o ambiente ao seu redor. Afinal, os dois estavam basicamente em espaço aberto. E como todo mundo sabe, o vácuo do espaço é muito frio. E aos poucos a vontade de espirrar foi chegando no Saitama. E quando o espirro veio, o Garou rapidamente se esquivou. E logo o resultado do espirro nos foi mostrado. No nosso sistema solar, Júpiter é basicamente o maior planeta em termos de tamanho. E todos nós sabemos que esse é um planeta gasoso. E o simples espirro do Saitama foi tão forte que abriu um oco no planeta Júpiter. Dissipando toda aquela atmosfera gasosa e expondo a superfície do planeta. Em um espirro, o Saitama abriu um buraco em Júpiter. Daqui a pouco um mundo, o Saitama vai explodir até mesmo nossa realidade e mandar tudo pra casa do Koronga. Bom pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E já comentem aí, qual é na sua opinião o feito mais absurdo de One Punch Man? Faltou algum feito absurdo aqui nessa lista? Comentem aí que futuramente eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo. Por favor, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos de One Punch Man e outras obras aqui no canal. Bom pessoal, o Tio Kioha vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.